Vem comigo que na hora do almoço o jogo é rápido e aparentemente tem uma nova Dominar 400 pra chegar no nosso mercado, porque no mercado externo já chegou, bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marley, gente, é o seguinte, temos agora uma novidade que saiu recentemente no país vizinho nosso, na Colômbia, e envolve a Dominar 400, parece que tem uma nova versão que tá pra chegar nos outros mercados também e que já tá circulando no mercado colombiano, eu vou mostrar pra vocês agora, beleza? E se tratando de moto, já sabe, corretor Santana, faça a cotação do seu seguro, o link tá aqui na descrição direto do WhatsApp dele. Chame ele lá, 30 anos de mercado, vai fazer o melhor negócio pra você, sem sombra de dúvidas. Se você tem algum débito no seu veículo, licenciamento, IPVA ou multa, pague tudo de forma facilitada. Aqui na descrição está o link direto do site da Zappay, use o cupom GARAGEM5 em qualquer forma de parcelamento, você vai ter 5% de desconto, tá bom? Então, tá credenciado em todos os detrãs do Brasil, pague de forma facilitada e fique em dia com o seu veículo, beleza? Bom, pessoal, antes de eu mostrar a moto de fato pra vocês, vamos dar uma coladinha aqui no site lá na Colômbia, só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. E como vocês estão vendo, estamos aqui já no site da Bajaj na Colômbia, e aqui já aparece o precinho da Dominar 400, né? Que, pra quem não sabe, é 18 milhões de pesos colombianos, tá? E, tá vendo, é a mesma moto que temos aqui no Brasil, ok? E a gente pode ver que nada mudou no site, porém, o site está mostrando a versão 2023, pode ocorrer alguma mudança, tá? Pode ser que esse modelo que esteja circulando na Colômbia seja oficial, segundo esse meu contato lá na Colômbia, ele é oficial, é um modelo que vai chegar nas lojas, já chegou, né? Porque ele tem vídeo, vou mostrar o vídeo pra vocês, e aqui a gente pode ver o verde que tem aqui no Brasil, né? Podemos ver uma cor mais gris, gris, é, piedra, que eles falam, né? Que, ó, é um cinza meio claro, e também temos a cor black, que na minha opinião é a Dominar 400 mais bonita, tá? Tem gente que gosta da verde, tem gente que, tudo bem, né? Mas, é, eu gosto mais da preta, ficou muito show de bola. Eu vou mostrar pra vocês agora o vídeo dessa Dominar que chegou na Colômbia, vem comigo. Então, como vocês estão vendo aí na imagem, é uma Dominar 400, só que com uma pontura um pouco diferenciada, tá bom? Se vocês repararem lá no fundo, também tem algumas motos com esse mesmo grafismo, tá? E ele lá, esse youtuber colombiano, falou que é o modelo da Dominar 400 R 2024, que já chegou por lá, né? E, como vocês podem ver, ela tem algumas diferenças da nossa Dominar 400 aqui no Brasil. Além da cor, né, que ficou óbvio, ela tem uma proteção ali para as mãos um pouco diferenciada, ela tem uma proteção ali para o farol que já vem de fábrica, tá bom? E a gente pode ver um slider ali na lateral, mas em relação à ficha técnica, essa moto aparentemente não tem mudança nenhuma, tá? Afinal de contas, a Dominar 400 é uma moto bem atualizada, bem, assim, preparada, né? E a moto não tem muito o que mudar, na verdade. Mas, como a gente pode ver, essa cor aí, um cinza mais claro, né? Deixou a moto um pouco mais diferente, né? Tem gente que gosta, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai. A gente pode ver o grafismo ali do tanque, que eu, sinceramente, eu gostei bastante, tá? Em relação ao banco, parece que a costura ficou diferente também. Teve uma mudança ali na costura, tá bom? O painel continua o mesmo, como vocês estão vendo, né? É o mesmo, ainda tá com o outro, é o mesmo painelzinho, completinho. No mais, a moto só mudou grafismo pro lado da Colômbia. Como eu disse pra vocês, nenhum dado oficial pela Abajage tá na internet, a gente não pode confirmar esses dados, tá bom? Tô mostrando pra vocês que um inscrito que me mandou esse vídeo da Dominar 400R 2024, lá na Colômbia, e esse youtuber falou que realmente é um modelo atualizado, que a Abajage tá lançando por lá. Eu não sei se é uma edição limitada, se é uma edição que eles disponibilizaram pro público, em comemoração de alguma coisa, tá bom? Porque na internet não tem nada dessa Dominar 400. Mas, segundo esse youtuber, é uma Dominar 400R 2024. Então, eu não sei, né, o que esperar dessa moto, né, em relação a somente grafismo. Será que vem pro Brasil? O que você acha? Deixa nos comentários aí pra nós. Porque é uma moto que, sem sombra de dúvida, se chegasse no Brasil, ia ser um pouquinho diferente, né? Fugindo ali um pouco do convencional da Dominar 400, né? Preto e verde só, mas tivesse esse grafismo, esse diferencial de cor. Você acha que seria bem aceito aqui no Brasil? Deixa aqui embaixo pra nós. Então é isso, pessoal. Vídeo na hora do almoço é mais jogo rápido, tá bom? Queria trazer esse vídeo aqui pra vocês, que é um pouco diferente, né, essa Dominar 400. Lembrando que não tem nada oficial ainda na internet, fechou? Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva, deixa o like, compartilha pra geral, hein? Beijo no coração e tchau!